Pessoal, boa tarde, tudo bem? Olha só que legal que eu achei aqui, que eu achei não, né? Eu tô mexendo nas minhas coisas aqui, eu sei muito bem onde fica, e eu tava dando uma olhada aqui, olha que legal isso aqui, vou abrir pra vocês, aí, pena que deu uma olhadinha aqui com álcool, né? Faz hora que eu mexi, bebei álcool, olha só que legal, isso aqui era quando eu estudava o Kempodo sem serviço e o Isaac, esse X aqui é do American Campo e esse também foi criação do Ed Parker, tá? Olha só como que o CC Bill fez, que legal, olha só isso, olha só, legal, né? Olha aí, toda a história, né? Olha só que legal. Quando o aluno, ele é interessado, né? Tem interesse em aprender, ele busca, ele vai atrás e ninguém me deu isso aqui. Eu consegui, há muito tempo, mandei um e-mail pro mestre e ele me mandou um link que tinha todo o conteúdo. Agora não existe mais internet, tá? Olha só que legal, olha lá o CC Bill, explicando o seu salute, salutation, olha só, legal. Quem é do Kempodo, quem é do Kempodo, né? Do Kempodo, né? Do CC Bill, já tá tendo uma noção aí do que, do que isso aqui que eu tenho, olha só. Tem tudo aqui, é tudo do Kempodo, tudo, tudo, tá? É tudo, ó. Olha só. Olha isso, que legal. CC Bill, aplicando técnica, o ASA. Olha só que legal, cara. Olha. Muito ótima página. Tá tudo em inglês, tá? Vai, CC Bill. Se não me engano, esse aqui é o ASA 1 que ele tá aplicando. Esse é o 9. Só pela postura eu já sei, nem li aqui. Tá explicando a defesa, né? Olha só que legal. Olha ele aí. Olha o homem aí. Cat stance. Olha só que legal. For a Conan Culver. Olha só. Que legal, mano. Aí, galera. Acho que tem muita gente do próprio Kempodo, Havaian, do CC Bill, que não tem isso aqui não, viu? Olha só. Isso são técnicas de defesa pessoal, tá? Esse grabite aqui. Olha aí. Olha só. Os asas, né? Explica certinho. Fantástico. Isso aqui dá pra escrever um livro sobre o mestre e a sua arte. Que é o Kempodo de Ryuzaki. Tá? Olha só. Legal, né? Aqui, ó. O ASA 2. O ASA 3. Já olhei, já sei. Praticante, né? Olha aí. Olha os os asas aí. Olha aí, ó. Que legal. Viu, galera? Olha aí. Esse é o 5 ou o 6, se eu não me engano. Deixa eu ver se tá aqui escrito. O ASA 6. Olha só que legal. Tem como errar? Tem como dizer que tá errado quando você treina, sendo que você leu tudo aqui. Olha aí. Sabe o caminho todo que o CC Bill deixou? Mestre Bill, né? Olha isso. Olha isso. O ASA 15. O ASA 20. Vamos lá. O ASA 17, 18, 19, 20. Vamos lá. Olha aí, ó. Judô básico. Olha isso. Que legal. Ó. As técnicas de judô. Olha isso. Muito show. Muito show. Aikido. Os movimentos, ó. Básico. Que a arte oferecia. Oferece? Não sei. Olha só. Ainda conquistar a arte. Modificaram muita arte agora, né? Pro Brasil. Olha isso aí. Campo 1. Campo 2. Campo 3. Campo 4. Isso aqui vai além das formas que já tinha. Que é os catars, tá? Olha só. Que legal. Campo 1. Campo 2. Que é a forma, tá, pessoal? Campo 2. Vamos ver. 4. 5. Primeiro kill. Segundo. Niquil. Vamos lá. Terceiro. Olha só que legal. Então. É um conteúdo esplêndido aqui, tá? Pra quem gosta da arte, que ainda pratica essa arte maravilhosa do mestre Bill. Isso aqui é fenomenal, sabe? Se sou eu, praticante, que levo o nome do mestre, eu faria em português uma pochila dessa. Lançaria em algum lugar, tá? Referências a mim, né? Você serviu ali que eu pra traduzir. Mas como eu não sou, então eu fico aqui só com isso pra mim, isso aqui, ó. Guardado, tranquilo, em inglês mesmo. Aqui estão os movimentos do bastões. Que usá-lo. Aí. Olha isso, ó. Tudo aqui, galera. Olha aí, ó. Olha aí. Aí, ó. Tá? Ali também tem um movimento de... Eu vou passar aqui, tá? Vou pular. Vou pular, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Vou pular. Vou pular. Aqui, ó. Aqui tem os movimentos do Badu, no Chaco. Olha só. Ó. Tá? Aqui tá ruim, né? Mas dá pra recuperar isso aqui. Aqui estão os movimentos do bastão. Olha só. Que legal. Tá vendo como tem? Tem tudo. Tudo, galera. Tudo. Olha aí. Movimento do bastão também. Acho que foi até o CC Bill que desenhou isso aqui, ó. Não me engano. Foi até ele, tá? Olha só. Bastão. Então é isso, galera. É isso.